Olá, hoje daremos início a uma nova etapa aqui no canal, trazendo também conteúdos de língua portuguesa. Para começarmos, criarei uma playlist explicando tudo o que você precisa saber sobre gêneros literários. Para começar, um texto literário distingue-se de um texto não literário principalmente por sua intenção e pela forma como utiliza a linguagem. Enquanto os textos não literários, como manuais, notícias, ensaios e relatórios, visam informar, instruir ou persuadir de maneira direta e objetiva, os textos literários buscam provocar uma experiência estética, estimular a imaginação e suscitar emoções. Nos textos literários, a linguagem é empregada de maneira criativa, com atenção especial à forma, ao ritmo e às figuras de linguagem, o que contribui para a criação de significados múltiplos e profundos. A função estética é central nos textos literários, diferenciando-os pela maneira como engaja um leitor em um nível emocional e reflexivo. Os gêneros literários são formas de organização das composições literárias, categorizadas de acordo com a maneira como os textos serão transmitidos, seja pela narração, pelo canto ou pela encenação. Essa classificação é uma herança de Aristóteles, um dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga, que em sua obra poética estabeleceu uma divisão que ainda hoje é amplamente utilizada. Segundo Aristóteles, existem três tipos principais de gêneros literários, o narrativo, o lírico e o dramático. O gênero narrativo engloba textos que contam uma história, apresentando personagens, um enredo, um tempo e um espaço definidos. Nesse gênero, o narrador desempenha um papel crucial ao guiar o leitor pelos eventos da trama. Exemplos clássicos de textos narrativos incluem romances, contos, fábulas e novelas. Cada uma dessas formas possui características específicas, mas todas compartilham o objetivo comum de narrar uma sequência de acontecimentos. Por exemplo, em Andon Quixote, de Miguel de Cervantes, a história é apresentada de maneira detalhada e envolvente, conduzindo o leitor pelas aventuras do cavaleiro e seu fiel escudeiro. O gênero lírico se concentra na expressão dos sentimentos, emoções e subjetividades do eu lírico, que é a voz que transmite essas emoções no poema. Diferentemente do gênero narrativo, o lírico não busca narrar uma história estruturada, mas sim explorar a introspecção e os sentimentos humanos. Os textos líricos são frequentemente escritos em verso e utilizam uma linguagem rica em figuras de linguagem, ritmos e sonoridades que intensificam a expressão emocional. A poesia é a principal manifestação do gênero lírico. Um exemplo marcante é a obra Sonetos, de Luís de Camões, onde o poeta aborda temas como o amor, a saudade e a beleza, com uma profundidade emocional que toca o leitor. O gênero dramático é aquele que se destina a ser encenado, isto é, representado por atores diante de uma audiência. Inclui tanto a tragédia quanto a comédia, gêneros que Aristóteles também analisou em sua obra poética. O texto dramático é escrito em forma de diálogos e ações que acontecem no palco. Os personagens interagem diretamente, sem a mediação de um narrador, e a história se desenrola através das falas e ações desses personagens. Exemplos clássicos incluem as peças de William Shakespeare, como Hamlet e Ian Romeu e Julieta, onde os conflitos, emoções e dilemas dos personagens são vividamente trazidos à vida por meio da atuação teatral. A divisão dos gêneros literários estabelecida por Aristóteles continua sendo uma ferramenta essencial para a compreensão e análise da literatura. Ela ajuda a identificar as diferentes formas de expressão literária e a apreciar a riqueza e diversidade das obras literárias. Cada gênero, com suas características distintas, oferece uma maneira única de explorar e refletir sobre a experiência humana, seja através da narrativa envolvente, da expressão lírica profunda ou da encenação dramática vibrante. Essa categorização não apenas organiza o vasto campo da literatura, mas também permite uma melhor apreciação e entendimento das diferentes formas que os textos gêneros literários podem assumir, refletindo as múltiplas facetas da criatividade humana. Portanto, a compreensão dos gêneros literários é fundamental para qualquer estudo literário, revelando a complexidade e a beleza das composições que, ao longo dos séculos, têm encantado e inspirado gerações.